Você está bem, Diego? Tranquilo. 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 Eu tenho o que eles não têm, eu tenho perigo. Cansei de insistir, é agora ou nunca. Eu quero sair. Vitor, quantas vezes eu te falei para bater na porta antes de entrar? Papai e mamãe estão chamando para o culto. Eu tenho o que eles não têm, eu tenho perigo. Eu tenho o que eles não têm, eu tenho perigo. Deixa Deus. Deixa Deus. E deixa Deus. Eu tenho o que eles não têm. Eu tenho o que eles não têm. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu? 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 ouvir. Filha, essa música é muito pra frente. Você sabe que nós, como família, não ouvimos esse tipo de música. Mas, pai, é do Inário. Eu não quero você ouvindo esse tipo de música. Ainda mais quando a gente não estiver por perto. Digo, Digo, você tá bem? Você tá maluco, cara? Digo, qual é? Você sabe que pode falar pra mim. Vocês não vão entender. Foi mal, gente, mas... Mas o que? Você quer acabar com a nossa banda? Acabar com a nossa reputação? Porque hoje você quase conseguiu fazer isso. Fala, amor. Tá meio louco o que foi? A verdade é que eu vou embora. Pro colégio que os meus pais queriam. Pra Deus. O que? Filha, esse lugar é lindo. Isso vai ser perfeito pra você, Vivi. Sim, e aqui eu vou ter mais liberdade. Lembre do que eu falei. Se comporte, não mate a aula, nem os cursos. Eu sei. Obedeça a preceptora. E vê se tá apaixonado muito rápido, hein? É ok, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Amor, você deveria voltar pro grupo. Você não achava legal as viagens, os ensaios? A gente tá precisando de gente mais ponta-fine, sabe? Depois a gente conversa. Beijo, tchau. Oi. Oi. Como estamos? Hoje não entrou ninguém ainda, mas tem uma menina que eu acho que você vai gostar muito de conhecer. Fora ela, tem mais... cinco pessoas. Meu Deus, é muito pouco. Vocês não distribuíram os cartazes? Claro que distribuímos, mas a arte tava tão feia que mais deve ter assustado do que ajudado. Ok. Vamos começar, então. E aí, já fez muita audição? Direto, cara. Pra mais de cinco mil pessoas. Não bom. Eu tava falando da audição que ele tá em grupo. Agora eu tô mal. Maluco. Relaxa, não é nada demais. Cara, na verdade é que eu não encanto direitos. Eu só quero entrar no grupo por causa dessa mina. Ela é linda, inteligente, fofa, casta e integra... Boa, gata, nada disso. E aí, mano. E aí? Esse aqui é o Rodrigo. E aí? Eu ia me chamar de Diego. Diego, é? Pra mim, tu não fala essas coisas? Oi. E aí? Você vai levar pra casa também, não? Mas credo, Tiago. Eu só disse oi. Não viu a sua olhada que você deu pra ele, não? Toda vez é isso. Você fica insistindo pra fazer as coisas. E aí? Esse meu irmão é a namorada dele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pode vir o próximo. Sim. Cadê a Cintio? Próximo. Próximo. Cristo, ó Cristo, dá-nos Tua paz. Cristo, ó Cristo, dá-nos Tua paz. Próximo. Isso aqui é ridículo. Você tinha que insistir tanto, né, Tiago? Meu, hein? Você nem sabe se passou. Vamos. Eu só vou avisando que se eu passar, eu fico. Vamos. Os últimos, por favor. A glória desta terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tem o Deus comigo. Pode cair o mundo. Estou em paz. Tua paz. Deus. Não tem o futuro, mas... Desculpa qualquer coisa. É que eu tô muito feliz com essa chance, sabe? De poder, talvez, participar aqui do grupo. Você foi ótimo, Lucas. Ok, acabamos então? É, tem mais um. Mais um? Nossa, por essa eu não esperava. Como é seu nome? Rodrigo. Aí que você vai cantar. Tem que ser da igreja? De preferência. Tenta cantar o que eu cantei. Não, gente, não dá pra prender uma música assim. Não, pode ser, pode ser, pode tocar. Por que você não escolhe alguém pra cantar com você? Ela. O mundo corre em busca de sucesso E a vida em tanta guerra se desfaz O homem sonha as glórias do progresso Mas anda velozmente para trás Só Deus concede a glória verdadeira Só nele a vida tem real valor É ele quem promete um mundo novo Sem medo, sem tristeza e sem rancor A glória A glória Nessa terra é passageira A vida passa E tudo que ela traz Não temo o futuro Pois tem o Deus comigo Pois tem o Deus comigo Pode cair o mundo Estou em paz Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele o mais Ele fará É esse o sucesso verdadeiro É esse o sucesso verdadeiro Estar no mundo mais em Deus Confiar A glória A glória A glória Dessa terra é passageira Pnessura A glória E toda a glória Também Em paz Pra cair? A glória Dessa terra e arrube Na batalha contra o mal Isso é um grande vencedor Ele é o nosso general Ele é o nosso salvador A glória desta terra é passageira A vida passa em tudo o que ela traz Não temo o futuro Pois tem o Deus comigo Pode cair o mundo Pode cair o mundo Pode cair o mundo Estou em paz Fala Gata Fala Como você tá? Ah, eu tô pirando É, imaginei mesmo Não, não é no mau sentido não Eu acabei de ter a melhor apresentação da minha vida É sério Você precisava estar aqui Sentir o que eu tô sentindo É, eu queria estar feliz como você Não vai dar certo Esse negócio à distância, né? Como assim, Karen? Não, não tem nada a ver Vamos dar um tempo, Belê A gente se vê Cá, Karen? 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 Chegou solo ao bar Pidiu um café Para esperarla Con a sonrisa aberta E um sol Em a mirada A vida de amor Vistindo nubes Su tardanza Viajou ao umbral Só fez um, amor Só, mas tem tudo aqui Se você quiser Tudo bem Bom dia Bom dia pra você também Vivi, quem diria Que seu grupo ia bombar tanto Arrasou muito Vicente, eu nem tenho nada a ver com isso Eu tô da culpa do Diego Ele manda muito Quem é esse cara? Todo mundo só fala dele Vou descobrir agora Parece que ele nem é religioso Nem nada Tava todo perdido por aqui Ele não sabia nem escolher um hino Para as audições Faz teologia Quê? Uhum Olha só o estilo dele Ele é até meio roqueirinho, sabe? E não dá pra negar Que ele é bem gatinho, hein, amiga? É, mas tem namorada Não se preocupa Esses namoros antes do internato Sempre acabam Vamos, gente Ele acabou de mudar a foto de perfil E o status de relacionamento Ficou oculto E o 10 E o 10 E o 10 Você é doida, cara Sempre fui Sério, eu tenho que ir pra aula Eu preciso pensar A gente se fala depois Mas isso é um absurdo Não, não, eu sei Eu só tenho 30 segundos pra você, hein Não, não, não Eu tava falando aqui Olha, manda aqui pra minha sala, viu? Pra minha sala Edson, eu sabia que você não ia me decepcionar O grupo levanta O grupo levanta Acorde 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 A Bruna Se ela canta bem Vai ser um prazer De repente a gente pode abrir Novas audições Eu sei que você vai dar um jeitinho, né? Você vai dar um jeitinho Grato, hein? Grato Entra Digo, né? Você sabe por que tá aqui? Na verdade, não É por causa da apresentação de ontem? Ah, quer dizer que o senhor Beija uma menina Na boca Na frente de toda a faculdade E não sabe por que tá aqui, né? Isso é uma brincadeira Porque assim Isso aqui não é um mosteiro Meu jovem Esse colégio proíbe Qualquer contato físico Com sexo oposto Mas Com o mesmo sexo, pode? Não Senhor, só pra deixar claro Não fui eu quem beijou ela Foi ela quem me beijou E ó Eu sei que parece não fazer sentido Mas faz Você vai pagar Cinco horas de trabalho educativo Hoje à tarde Isso Porque eu gosto de você Senhor, eu tenho um ensaio Tá resolvido Hã? Vai, vai, vai Oi E aí? Tá melhor? Vixe, tá horrível O Edson agora veio com a história De que quer que eu participe Do grupo falido dele novamente Acredita? Passa o tempo todo sumido E quando aparece Vem com essas histórias Eu tava falando Sobre o curso de administração Mas se você quiser falar do Edson Pode falar também Ai, desculpa Ai, que mistura tudo Em casa desse jeito Imagina a bomba Que eu chego aqui Mas você me entende, né? Eu imagino a correria Que deve ser pra você Sendo a esposa do coordenador Ai, se tudo Só preciso de um pouquinho De psicologia Você quer dizer Manipulação Né, sua venenosa Fala, galera Tudo bem? Bom, como vocês sabem As audições iam até hoje Mas por falta de interessados A gente resolveu cancelar Mas, pelo visto Interessados hoje É o que não falta Rapidinho, rapidinho Nosso ensaio vai ser bem curto hoje, tá? E nós temos somente uma vaga Mas, cadê o Digo? Fala, Lucas Qual a desculpa do Digo Falta o nosso primeiro ensaio, cara? Ele tá pagando punição Por um apontamento Que pegou hoje Punição? É, professor Porque a primeira coisa Que o Digo fez hoje Foi beijar uma motoqueira Exibida na frente Da faculdade inteira Não teve alma Quem não viu? Ei Ela que beijou ele Eu sei que não faz muito sentido Mas faz Ok, Manuel Vamos começar E aí? Já pensou o que tinha que pensar? Sabe que eu tô trabalhando aqui Por culpa sua, né? Pode juntar tudo Ou eu te entrego pro seu chefe Meu Deus Você veio parar num... Mosteiro É A gente tá revisando seus solos, cara Como assim você largou tudo? O que você pensa que tá fazendo, Digo? Largou a banda? Seus fãs? A sua avó? Digo, você largou a sua avó? A minha avó? Meu avó que largou tudo o que eu tinha dos meus pais Desde que eles morreram Karen Eu sei onde você quer chegar com tudo isso Só pra deixar claro Não fui eu quem terminei com você Você é quem terminou comigo Cala a boca, Digo Você terminou comigo no dia em que veio pra cá Você não lembra mais? Eu e você Dois órfãos contra o mundo Karen, eu preciso saber como eram meus pais De verdade Como eles eram Nossa caricatura de crente que minha avó fez deles Teus pais se foram, cara A vida é agora E eu tô aqui agora Quer saber? Esquece tudo isso É bem simples Você me ama Eu te amo pra caramba Karen É melhor não Sinceramente Você não devia voltar aqui Qual é? Bruna, certo? Claro Tá, beleza Bruna O que você vai cantar? Desistência Você vai cantar de chiclete? Se grandes são as tuas faltas Maior sua graça Pois ele acolhe ao perdido E o abraça Profunda são as suas feridas Ele é a cura Pois ele é o remédio certo A quem procura Sim, ele é escudo e proteção Oásis no deserto da aflição Senhor de minha vida E dono do meu coração O nosso Deus É tão imenso Palavras não podem descrever Teorias não podem conceber O nosso Deus É chama-dente As trevas não podem suportar Os inimigos fogem ante a luz do seu olhar Obrigado Imagina Houve 30 audições só para encher uma vaga só Não que eu não fique feliz, né? Com essa procura toda Posso ligar a TV? Não, eu tô assistindo, Edson Tá bom Vê senão demora Eu juro que eu não dei nem uma tragada E agora tem que passar outra tarde no jardim Como assim, cara? Aqui ninguém fumar, não Não sou a professora que sabe que você tá fumando E você não estará mais apto pra coçar o cu Mas isso não tem nada a ver com teologia Você vai dizer pra mim que você nunca deu uma tragada? Nunca um tapinha na pantera? Nada disso Cara, se eu tivesse dinheiro pra... Maconha? É, isso Você acha que ia estar escrevendo com um toquinho de lápis Usando um livro usado, miserável? Físico, mental e espiritual Tá tudo ligado Não é só faculdade que proíba Adeus Preferia que fosse a faculdade É sério Daqui a pouco eu vou ter que estar fazendo outro curso Só pra esse negócio de frente Tá ficando mais difícil do que eu pensava Só pra constar A regra do BG é só da faculdade, viu? Por que que tá todo mundo piscando pra mim hoje? Galera, hoje tem música nova Uhul Cadê o Digo? Professor, dessa vez foi menos pior A gente vai começar escolhendo o solista Pode ser você, Thiago? Bora Amor 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 Você vai cantar? Lucas Clávia Agora Vai lá, Bruno Vai lá, Vivi Posso cantar junto? Claro Vai lá Tenho um tom Tenho palavras Tenho um acorde Que me socorra agora Tudo foi embora Tudo foi embora Só tenho você Havia um silêncio que mostrou os meus vícios Me agarro contigo, vem Me socorra agora Tudo foi embora Tudo foi embora Eu canto pra ti Sei onde estou Olhando pra mim Posso saber Que nada sou Eu grito pra ti Oh, Deus Vem me socorrer Olhando pra mim Olhando pra mim Posso saber Que nada posso fazer Eu canto pra ti Eu canto pra ti Sei onde estou Sei onde estou Olhando pra mim Posso saber Que nada sou Eu grito pra ti Oh, Deus Vem me socorrer Olhando pra mim Posso saber Que nada posso fazer Yeah Oh, 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 la, la, la Oh, 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 la, la Parabéns, galera. Muito bom, hein? O solo ficou com você, Dino. Mas o duelo ficou tão bom. É que eu mandei pra solo. Galera, obrigado, viu? Por hoje é só, cara. Tchau, tchau. 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 Quer saber? Eu posso voltar pro acorde Sério? Que bom! Pena que eu vou ter que tirar a Vivi Pena que eu vou ter que tirar a Vivi Pena que eu vou ter que tirar Eu vou ter que tirar a Vivi Pena que eu vou ter que tirar a Vivi Edson, eu tenho uma excelente notícia pra você. E como é que vai o nosso grupo dormita? Acorde. Tá tudo pronto pra sábado, né? E o solo da minha filha, como é que tá? Ela não tem solo ainda. É, tá deixando melhor pro final, né? É, muito bom. A novidade é, que tal gravar um CD do seu grupo, hein? Ah, eu sabia que você não ia te tubear. É que tem um empresário rico, ele tem dinheiro, tem uns meios pra gravar quantos CDs você sonhar. Só que ele vai querer que o seu grupo canta lá num trabalhinho missionário lá perto da igreja deles, né? Tipo Missão Caleb. Ah, sim? Você conhece o Morro Bala Perdida? Ah, quer dizer, a comunidade Bala Perdida, né? Conto com vocês, hein, Edson. Conto com vocês, hein? Não temo um futuro, pois tem o Deus comigo, pode cair o mundo... Uau, que voz linda! É, eu sei. Pena que tá matando aula. Mato você se eu precisar. E aí, conheceu minha filhinha? Ah, sim. Um amor. Ah, não alivia pra ela, não. O pai já fez isso muito bem. Não precisa ajudar. Mas e aí, o que você tá fazendo? Tem certeza que quer saber mesmo? Claro, o Sibélio é algo proibido. Nada, eu tô brincando, tá? Mas, Jo, lembra aquele cara que eu te disse? Hum, então. Ele tá no grupo do Edson. E eu tô cantando de novo. Ai, Sibélio, você precisa de terapia. Comigo. E aí, deixou o menino pra lá mesmo? A gente é quieto esse assunto, Suti. Vivi, me conta. Eu deixei, tá bom? Eu acho que é estar atrás de outro tipo de menino. Isso não tem nada a ver com ele. Sério, eu acabei de chegar e eu tenho que me concentrar nos estudos. Tá, mas não disse nada. Bom dia, galera. Vamos sentando? A aula já devia ter começado. Será que existe cultura boa e cultura má? Afinal de contas, música e cultura. Mas, professor, como é que o senhor ousa dizer que existe uma diferença cultural, que uma cultura é melhor que a outra? Ora, isso vale a pena ser analisado. Por exemplo, existe a cultura do canibalismo. Eu não acredito que essa seja uma cultura boa. Tem que ser estipada. Existe a cultura do trabalho escravo. Vocês vão te concordar comigo que ela não é boa também. Afinal, nem toda cultura é boa só pelo fato de ser cultura. Agora, se você gosta de alguma coisa, não é pelo simples fato de você gostar de alguma coisa que ela vai ser boa. Não é porque você gosta de alguma coisa que ela vai ser boa para a igreja. Eu acredito que qualquer ser humano não tem dificuldade em entender que nem tudo aquilo que nós gostamos é necessariamente bom. Então, não se assustem quando eu digo para vocês que nem todo estilo, nem todo tipo de música é adequado para todo mundo. Lucas, Lucas, ele está falando só de música dentro da igreja, né? É, cara. Tranquilo. Alguma pergunta que vocês querem fazer para o grupo? Na verdade, professor, eu só estava perguntando para o Lucas se você estava falando de música só dentro da igreja, mas... E ele respondeu por mim? Aliás, boa pergunta. O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? Deixa eu dar uma sujeira aqui. Sai. E sujeira. Vivi, eu preciso falar com você, tá? Galera, é o seguinte. Como vocês sabem, a gente canta sábado e... Esse é o melhor momento que a gente já teve aqui. E a boa notícia é que hoje nós não vamos ter ensaio. Nós vamos fazer uma missão. Como assim? Tipo ir para a África? Tipo isso. Na verdade, é um trabalho missionário. Uma cidade aqui, uma comunidade, chamada Mala Perdida. África não é assim, não. Não, eu quis dizer tipo. Tipo, igual uma missão. O cara é essa, gente. Flávio? Então, professor, foi meio repentina toda essa história de missão e a gente só tem essa semana para ensaiar a música de sábado. Eu acho que não vai dar. Vocês têm algum compromisso hoje à tarde? Ah, eu não acredito. Pessoal, nós não somos cantores. Nós somos ministros. E mais do que isso, nós somos cristãos. Como é que vocês querem ser cristãos sem fazer o trabalho de Cristo? Que bom, amiga, que você veio mesmo não cantando mais no grupo. Imagina, fosse irmão do Edson que fez a minha consciência. Você já fez missão? Por incrível que pareça, não. E olha que eu nasci na igreja. Cara, é muito bom. É tipo a missão Caleb. Você dedica umas férias da sua vida para ir em um lugar e ajudar as pessoas. Isso me mudou completamente. Foi a melhor experiência que eu já tive. Essa, que é um dia só, vai ser fichinha. Será que eu vou sentir isso hoje? Eu acho que sim. Isso está muito errado. Tiago, vamos ali? Você não vai largar do meu lado hoje, viu, Tiago? Tu não vai ligar tu em terra. As vezes que são os jovens lá da Nasc? Sim, somos nós. Eu ouvi pensar o João. Ué, sou eu mesmo. Aqui está a caixa de livro aí. Vocês podem pegar e fazer a distribuição. Ué, mas a gente não ia cantar? Ô, vocês também cantam? Benção! Por que vocês não vêm cantar sábado aqui para a gente? A gente já tem compromisso. Pessoal, dividam-se em duplas e acompanhem os irmãos aí, tá? Manoel, eu sei que você está sem dupla. Vamos, vamos, vamos. Não, deixa comigo, deixa lá. Não, não precisa. Não, não. Pra onde? Vamos por ali. Vamos tentar um pouco? E o trabalho missionário? Não, só um pouquinho. E aí, que tipo de comida que você não gosta? Não gosto quando é pouca. Outro dia eu estava assistindo um programa de culinária na TV. Nossa, velho, olha essa moto. Que isso. Então, o programa era de comida tailandia. Meu sonho é ter uma moto dessa. Vamos ver. O que é essa pulseira? Parece de heavy metal. Bem heavy, né? Como? Ah, essa aqui era da minha banda antiga, Furacão. Parece até o nome evangélico, né? Eu até pensei em fazer a Furacão ser uma banda de metal gospel, mas... Isso só até a aula de hoje. Ah, se você fizesse música, com certeza eu estaria livre disso. Lá na sala ninguém se importa muito. Talvez eu mesmo me importe. O que vocês querem aqui? Desculpe. Você aceita um livro missionário? Oi, desculpa. Nós somos da Igreja Adventista aqui de perto e trouxemos esse livro pra você. Espero que goste. Tá certo, obrigado. Você é muito ruim nisso. E você é muito boa nisso. Mas, Sérgio, como é que você faz? Você fica entregando livro no espelho de inteiro? Você não vai me ajudar com seus livros, não? Você não acha que fica muito clichê romântico se eu te ajudar? Sei lá, os livros caem, rosto com rosto. Eu acho que soltou um botão. Esse ator que canta, mas canta mesmo, sabe? Ô, Edson, canta alguma coisa aqui pra gente? Canta aí, canta aí. Canta aí? Pô, ó, canta aí. Vai lá, manda ver. Vai, Edson. Isso. Aê, Grupo Sanfona. Acorde, professor. Acorde, é. Infelizmente, cara, a nossa missão não deu muito certo. Mas, olha, o nosso empresário, ele não vai poder fazer o CD de vocês ainda. Mas tudo bem, a gente não pode desistir. Eu vejo vocês aí pelos campos da vida. Tá? Ok. CD? Empresário? Que história toda é essa? E todo aquele sermão de ser missionário e viver pra missão? Da próxima vez que você quiser dar um sermão na gente, avisa quais são as suas verdadeiras intenções que talvez nós preguemos pra você. Você devia começar cuidando da sua esposa, por exemplo. Onde é que ela tá agora? Nossa, gente. Climão. Climão. Cibeli, senta aqui. Eu sento onde eu quiser. Tchau, tchau. 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 Eu só preciso imprimir. Edson, desculpa por ontem. Tudo bem, Flávia. Obrigado. Eu acho que a Sibeli vai ser bem mais feliz fora do grupo. E a Vivi? A Vivi? Você não sabia? Ela saía do grupo. Mas já está de volta. Ae, a música saiu, finalmente. Pessoal, essa música é sobre esquecer de Cristo e lembrar de novo. Bom, é sobre ele perdendo tudo o que temos e ganhámos de Cristo de novo. Se nossa vida com ele continua a mesma, significa que nunca o conhecemos. Mas, Joana, está atendendo alguém agora? Não, agora cedo ninguém. Preciso de ajuda. É sobre o Tiago? Não. É sobre o Edson. Ele descobriu tudo. Leu tudo. As mensagens do Tiago. As do grupo. Eu nem sei porque eu estou chorando, porque até ontem eu odiava ele. Ai, Sibeli, é que é tão fácil odiar e amar ao mesmo tempo. E o Tiago também. Quando finalmente a gente conversou pessoalmente. Meu Deus. Ele é um menino. Só falava de bola e de moto. Mas você conversou com ele? Ele te ouviu? Não. Sei lá. Acho que também não. Sibeli, sabe qual é a diferença entre o teu marido e o Tiago? É que teu marido te ama. O Tiago não. E aí, cara? Cara, que susto. Achei que ia ser assaltado agora. É, ainda dá tempo. Então é aqui que você mora agora. Mostra essa sua nova casa aí. Só que... Bom, o pessoal deve estar em alma agora, mas daqui a pouco eles devem estar chegando. Não, não. Melhor assim. Melhor assim. Então. Queria te pedir desculpas pela última vez que eu falei com você, com a forma como eu gritei. Mas, pô, você também ferra tudo, né, Digo? Não tem como. Ah, mas esquece. Eu trouxe isso aqui como um pedido de desculpa. E, cara? Mas, cara? A cara tá esquisita, né? Se ela sair da banda, a culpa também vai ser sua. Mas... Ah, dane-se. Não, cara. Não tô mais antes. Não. Ah, você vai puxar, mano. Pode puxar. Tá pensando que eu vou te perdoar só, viu? Puxa isso aí. E esse é o Digo que eu vou te perdoar. O que é que você tá vendo aí? Nada. Eu vi algo de estranho nessa tela. Não, gente. Isso aqui não é nada, não. Tava pescando um novo método. Cíntia. Fala a verdade. Esse método se chama Digo. É isso mesmo. Eu tô estalcando Digo sim, tá? É aqui, ó. Olha só. Cíntia. Ai, gente, desculpa. Eu sei. É que você sabe. Ele é muito bonito. E também ele era meio roqueirinha, mas de repente ficou tão bonzinho, sabe? E você nem tá mais a fim dele que eu sei. Amigo, isso é verdade? Não sei, gente. Se você não sabe, eu sei. É como o B quadro. Vocês já ouviram falar com o B quadro, certo? Eu explico. Com certeza vocês sabem o que é sustenido e bemol numa partitura. Eles são chamados de acidentes. O sustenido é um sinal mais ou menos assim, antes de uma determinada nota. O bemol é um sinal mais ou menos assim. O B quadro. Esse sinal faz com que a nota volte pro seu som original. E quando você volta pro som original, tudo continua como estava. Assume a normalidade. Foi eliminado o acidente. Assim, o B quadro é quem resgata os acidentes da partitura. Exatamente igual a quem? Cristo. Cristo é aquele que resgata a nossa vida dos nossos acidentes. Eu nunca vi alguém dizer que a matemática, a física ou a ciência tenha transformado a vida de alguém. Mas há incontáveis histórias de que Cristo, o B quadro, restaurou a essência da vida e nos trouxe de volta ao lugar em que realmente pertencemos. Peraí, peraí, peraí. Cara, você faria um negócio muito louco por mim? Claro. Peraí. Agora? Ai, eu não acredito nesse Lucas. Amassou meus livros, quebrou minha caneta. Esse Lucas... Você aceita ajuda agora? Bom, já que você tá de joelho... Eu mando. Nada, nada, não. Isso meio bem raro. Nada, cara. A gente tava achando uma conclusão... O que? Exatamente sobre isso eu quero falar contigo. Que história é essa que tu tá dando em cima da mulher do Edson? Lá vem você dando uma de teologando pra... Isso é biologia, não. Essa ideia não é isso que tu... Lucas, me poube dos seus sermões, cara. A gente mal se fala se já vem dando liçãozinha de moral em cima de mim. Eu sou teu irmão, cara. Você é ridículo, cara. Deixa que você entrou aqui, tá cada vez pior. Eu não mudei nada. Olha a minha cara, olha a minha roupa. Eu tô mesmo cantando de seto. Você é ridículo. É, tua família é ridícula mesmo. E aí, Vivi? Quer dizer então que você voltou pro grupo? Pra falar a verdade, eu descobri hoje que você tinha saído. Sim. Mas eu não sei o que é pior. Eu ter saído ou ter voltado porque a mulher do Edson saiu. Será que eu posso ficar feliz com isso? É claro que sim. Pensa que é melhor assim mesmo. Pô, a hora acabou e aí é cada um por si. Não é pra tanto, né? Casamento é pra vida toda. Aliás, desculpa, digo, mas você não é cristão, né? Claro que eu sou. Desde que eu nasci. Tem certeza? Você quer me ver fora da igreja, então? Olha só, me diz o que tá faltando. Eu acredito que Jesus morreu na cruz lá. Eu canto na igreja. Eu faço teologia. Eu nem encosto mais em menina na faculdade. Cara, é sério. Eu sou muito crente. Não. Não encosta mais em menina. Nem beija elas na frente da faculdade. Exceções, Vivi. Toda regra tem exceções. Você sabe que não é só dizer Jesus morreu na cruz lá. Ai, maluca. Pra que isso? Isso é pra você ter mais consideração. Agora imagina um prego atravessando a sua mão, os seus pés, a coroa de espinhos. Vai me crucificar agora também pra entender o sacrifício? Isso. Foi só o dia da sua morte. Agora, o que é mais difícil? Morrer terrivelmente num dia ou dar a sua vida todos os dias. Ele fez os dois. Jesus é a pessoa mais incrível que existe. Nada se compara a ele. Eu acho que você perdeu o seu almoço, Vivi. Nada. Eu tenho miojo no quarto. Já dá pra você ser pastora, né? Isso é o que todo cristão faz. Você tem que espalhar a boa notícia. É tipo uma obrigação? Sim. Ainda mais pra aqueles que só vão ouvir de Cristo por você. Oi, Karin. Cara, eu preciso falar sobre uma coisa com você. Oi, Tiago. Oi. Preciso falar com você. Ah, não. Você também? Como assim? Vai, me esculacha. Tiago. Vamos, desembucha. Desculpa, Tiago, mas é que as nossas conversas não têm sido apropriadas. Eu acho melhor você não me procurar mais. Eu também não vou. Não é por você que eu tô assim. Ué, Ed, mas que conseguia se encontrar com você? Tipo, foi quando? Professor, eu estou por muita pressa e eu preciso ensaiar o grupo pra amanhã. Mas você é bem, tá? Ele não precisa se matar assim. É pra Deus. Gostei dele. Ai, eu tô com fome. Ué, você não comeu? Você sabe se alguém tem muito pra vender? Pessoal, amanhã é sábado e a gente canta à noite. Cara, Edson, a música tá muito legal. Muito legal. Bacana. Mesmo. Você fala, fala e eu não entendo nada, cara. Relaxa. Te vejo na apresentação amanhã. Já chega. Eu vou indo. Tchau, pastorzinho. Como é que você tá tão feliz, hein, cara? Sei lá. Parece que pela primeira vez na minha vida eu tô sentindo como se não tivesse nada de errado. Eu tô leve. E eu confesso que eu tô um pouquinho feliz de ter contado pra você as coisas que eu sei sobre Cristo. Na verdade, eu tô com inveja disso tudo. Eu tô com inveja disso. Eu tô com inveja disso. No deserto de quem eu fui Eu tinha sede. Eu tinha sede. Veio Cristo. Tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos. O que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa, sujeira e sacia essa sede. O que escondo no fundo do meu coração. O que escondo no fundo do meu coração. Ele é... O que escondo no fundo do meu coração. Ele é... O que escondo no fundo do meu coração. Ele é... O que escondo no fundo do meu coração. O que escondo no fundo do meu coração. Trabalho missionário? Você só queria o dinheiro do empresário pro seu CD. Pra sua glória. E sabe por que eu fui falar com ele? Por que você não me escutou no segundo? Isso justifica tudo? Não. Não justifica. Diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro. O que escondo no fundo do meu coração. E espalha barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é. Luz do mundo. Luz do mundo. Alvo vila. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo. Ele é Cristo. 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 O que Cristo oferá, seriá O que Cristo oferá, seriá O que Cristo oferá O que Cristo oferirá O que Cristo oferá O que Cristo oferá Pessoal, nós queria agradecer Primeiramente a Deus, segundo vocês por essa noite maravilhosa, Flávia, Lucas, Manoel, principalmente você Vivi, eu acho que você precisa de mais solos. Ou melhor, daquele dueto que já foi ensaiado com o Diego. Agora eu entendo. O que é a nossa banda perto disso? Eu não te disse que Cristo é lindo? Você me ensina a Bíblia, Diego? Essa foi incrível. Obrigada, Maninho. Cadê a mamãe e o papai? Eles saíram porque tinha muita bateria, mas pra mim tava bom. Valeu, Vitinho. E aí Amém. E aí, professor, qual é a boa notícia? Não faz isso não, cara. A boa notícia, Grupo, é que esse meu amigo aqui, o empresário João, vai dar 15 mil reais pra gravar o CD de vocês. E o que você vai desligar não vai pagar tudo isso? CD? O que? Sobrou e pesou. Deus proveirá.